A gente mostra um pouco do que é a receptividade que nós temos hoje na comunidade de Palmeirão. As pessoas, nesse momento, saíram das suas casas para vir a essa entrevista de respeito ao que nós estamos trazendo por eles aqui. E com certeza, essas amigas, esses amigos que estão aqui, é um pouco do que nós temos hoje de apoio dentro dessa comunidade. Isso graças a um fruto de um trabalho feito pelo vereador, com essas lideranças, com essas pessoas que fazem a história do Palmeirão ser o Palmeirão daquele ponto turístico, aquele ponto de referência, aquele Palmeirão acolhedor das pessoas que vêm aqui. E a gente faz parte desse grupo. Aqui é uma comunidade que eu me sinto bem e que a gente vai estar trabalhando sempre para desenvolver essa comunidade. Sabe uma coisa que me deixou contente aqui, prefeito? Eu que tenho lhe acompanhado desde sempre, eu estou vendo aqui que é bom a gente encontrar sempre os mesmos rostos, as mesmas pessoas. E aí isso nos dá uma alegria, um negócio bom, um conforto, porque a gente está sempre podendo contar com vocês. Isso significa que a gente também não está fazendo ruim, né? Não, é verdade. Com certeza. Esse sonho desse povo, dessa ponte, nós estamos realizando centralmente com o governo do Estado. É uma parceria que a gente montou desde 2014, quando escolhemos ele para votar... Uma luta grande? ...para fazer com que ele chegasse ao governo. E essa luta veio em 2015, 2016, na preparação para chegarmos hoje a esse cargo de prefeito que estamos aqui, graças a todos eles aqui que ajudaram a nos chegar. E que agora eles, através das ações do governo, também nós estamos pedindo a eles que ajudem-nos a continuar com o governador Cláudio Dino para que a gente possa trazer muito mais aqui para a comunidade do Palmeirão e para o município de Cláudio. Então vamos dar um aplauso aí para o nosso governador, né, gente? Um prazer aqui, é muito maravilhoso. É, gente. É, gente. É, gente. É, gente. Pega o seu anel. Pega o seu anel. Grava no dele aí, gente. Para mim é um grande prazer a gente estar realizando uma obra dessa, através de um prefeito que trabalha para o povo, né? Tem compromisso com o povo, né? Tem compromisso com o povo, né? Para mim eu fico muito satisfeito e muito obrigado, que não tem nada mais a dizer. Isso aí, parabéns. Parabéns. Gente, vocês são os heróis. Aqui a população está aqui presente, vendo aí a marca que o senhor tem com eles, que é trabalho. O senhor, como um prefeito sério, que não brinca em serviço, e sim trabalha com sinceridade. O que você tem a dizer? É mais agradecer, né? Porque eles confiaram quando nos depositaram o voto em 2016. Já nos confiaram em 2012. E confiaram em 2014, quando elegemos a deputada Ana Luiz, o deputado Pedro Fernandes e o governador Flávio Dino. E hoje a gente está aqui trazendo a retribuição de um pouco desse grande apoio que tivemos aqui em 2016. Trazendo essa obra, que é em parceria com o governo, com o nosso secretário, com o Eitino Oleso também. E que essa obra faz com que a gente possa chegar na casa de cada um amigo desse aqui e peça para reforçar o apoio para a eleição desses nossos deputados também. E do nosso governador. Mais uma vez, para que a gente possa ter mais quatro anos de um governador que olha para o Maranhão num todo. E esse é o nosso objetivo. E esse trabalho que fazemos em Esperantinópolis, nós estamos quebrando essas amarras de umas administrações que passaram, mas que não olhavam para o povo. Olhavam para pessoas individualmente. E nós estamos olhando para o povo para que o povo possa ter o atendimento que hoje está tendo no município de Esperantinópolis. Esse é o nosso objetivo. Mesmo com a queda de receita, o único município do estado que tem esse problema. Mas estamos superando através dessa união e da garra de todo o povo de Esperantinópolis. Isso aí, parabéns. Parabéns. E parabéns aí ao Braquiara, que é o vereador daqui de Palmeiral, que está aí junto com a população. Braquiara. Abraça na causa. Isso aí. Valeu. 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 Isso aí. Valeu. Valeu. Valeu.